Não liga pra ele, pensa em mim, chora em sua praia Não liga pra mim, não liga pra ele, pra ele, não liga pra ele Não liga pra ele, chora em sua praia E amor, agora que te amo Sapateia, mulher feia, não trateia, que as bonitas têm dor E é de Leonardo, na versão, na cara, ele é negra É nóis Seu nome que eu, muito tempo te amo, muito tempo te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino, a felicidade, a felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chora em sua praia Liga pra mim, não liga pra ele Pensa em mim, chora em sua praia Liga pra mim, não liga pra ele Pensa em mim, chora em sua praia Liga pra mim, não liga pra ele Pensa em mim, chora em sua praia Liga pra mim, não liga pra ele Pra ele Não já escurei